Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima e hoje a gente começa o programa já falando em fábrica dos óculos. E eu vou falar para vocês de uma marca que está arrasando, que é a Sabrina Sato e que chegou com novidades incríveis para a fábrica dos óculos. Eu trouxe alguns modelos para mostrar para vocês. Vamos começar pelos de receituário, não é, gente? Sabem que eu adorei os modelos porque eu achei eles com muita atitude, muita personalidade. Claro, como a Sabrina Sato, não é? Olhem esse modelo, que lindo! Ele é em tartaruga, mas num tom um pouco mais claro, que combina com tudo. Esse aqui também, ó. Fiquei apaixonada por esse modelo. Olhem quanta atitude. Sempre a gente usa óculos de grau. Vamos usar um óculos que vai fazer diferença, não é, na nossa produção, que vai mostrar um pouquinho da nossa personalidade. E agora a gente vai para os solares. E eu vou começar com o modelo máscara, que teve assim o seu retorno triunfal na moda. O modelo máscara já foi moda em outras décadas e agora ele está de volta, ó. Olhem como ele é lindo. Maravilhoso, né? Eu amo o modelo máscara. Eu acho que ele é muito estiloso. Esse é um outro modelo também que eu gosto muito, que é um aviador. O aviador é um clássico, é um modelo atemporal que nunca sai de moda. Lembrando que todos os modelos que eu estou mostrando são da Sabrina Sato, não é? Esse aqui também é um modelo que eu amo, que é esse quadradão aqui, ó. Ó, grande, lindo, né? Adorei. Um outro modelo maravilhoso é esse preto. Eu adoro o preto quadrado. Eu acho que ele sempre veste bem, ele sempre está pronto para qualquer ocasião. Para aquelas que gostam de uma armação diferenciada, esse aqui está incrível. É um retorno também na moda, essas armações em acetato, em outras cores, em cores mais claras, no branco, nesse begezinho, para quem não quer ousar tanto com o branco, também está super em alta. Esses aqui são apenas alguns dos modelos que a fábrica dos óculos me mandou, mas para você conferir todos, tem que ir na loja, porque a fábrica dos óculos, gente, eu duvido que alguém saia de lá sem o seu óculos de grau ou o seu óculos solar. A fábrica dos óculos sempre tem as melhores marcas, os melhores preços, e esse é um compromisso que ela tem com o seu consumidor. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant.